Even though the world was meant for you Hope you don't get famous Cause everyone will love you But won't love you Like a loo Vai gravar Como é que estás a fazer? Estás pronta? Sim Olá a todos Não, eu vou dizer, você diz olá Olá a todos e sejam muito bem vindos Para mais um vídeo aqui no canal Hoje eu tenho aqui a minha mãe Vocês já andavam a pedir há muito tempo aquele vídeo A minha mãe comprou-me os outfits Nós tentámos escolher para ela e para mim Ou seja, eu escolhi para ela e ela escolhi para mim Mas foi um bocado complicado para mim escolher Para ela porque ela é muito esquisita Não é verdade? Olá a todos Não é? É verdade Então ela escolheu só 3 looks para mim E vamos vos mostrar quais é que são E depois eu ainda não vi Portanto não sei quais é que são Bora? Bora Ok então Eu comprei um vestido Que a Sara não tem vestidos no roupeiro dela Espero que ela goste Comprei vermelho Porque acho que é uma cor que se vai usar imenso este verão É comprido É comprido E riscas que é uma tendência Achei muito engraçado 35,99 Não, aproveitei e tive um desconto 25% É da Springfield Para quem quiser saber Exatamente Parece chique Depois lembrei-me que ficava muito bem com umas chandálias Há muito tempo Há muito tempo Na Human Secret Também aproveitei um desconto Ficaram quanto, sabes? 22 em vez de 30 Sim Também são bem mais giras Acho que ficava muito giro Depois achei estes brincos muito engraçados Acho que ficava muito bem com o vestido Dava assim um ar São bem mais giros São, não são? Também podes pôr com outra coisa Não fica tão bem, não é? Não, mas fica bem Porque tem a fivelinha dourada Sim, mas pronto Os brincos são assim Eu não sei se vocês conseguem ver Mas eu já vou mostrar Em mais histórias a seguir Tem muito vestido Eu não uso muito vestidos Mas este como é assim comprido E é fluido Se calhar Sim, porque a Sara compra sempre as mesmas coisas E acho que há É, sempre tipo calças ganga e tops E acho que faz falta no roupeiro Pronto Então vamos experimentar este outfit Ok Então, este é o primeiro As chocas são assim As chocas não As alpacatas são assim São muito giras Eu gosto E são confortáveis Depois o vestido É assim O que é que tu achas, mãe? Gostaste? Gosto muito de ver Eu também gostei muito É super confortável E é mesmo giro Pronto, acho que fica super bem Que se calhar os brincos Não sei se punha Não, não punha Aqui neste look Como o vestido é beige E assim mais descontraído Se calhar não usava estes brincos Dou assim É este um 9 em 10 É este look Boa! Dou 9 em 10 9 em 10? Gostaste? Gostei muito Achas que fizeste um bom trabalho? Fiz um excelente trabalho Só faço sempre um excelente trabalho Ok, agora vamos para o segundo outfit Vamos, vamos lá É agora O segundo Estamos aqui no Algarve Eu achei estes calçõezinhos giríssimos Para começar a vestir Espelhei as pintinhas vermelhas É largo, como tu gostas Sim, são giros Achei que era a tua cara São da Poole 12,99 Acho que são giros Sim Não tenho medo que fiquem mal Não, vão ficar super giros E depois Para as calçõez Compre esta t-shirtzinha Que a Estela se calhar não vai gostar Ah, eu não sei se fica bem Fica bem, claro Tem umas pérolazinhas Dá assim um top Só que eu acho que Os calçõez são um bocado tipo Vibe de praia E esta camisola O problema é que... Mas é gira Eu gosto Também podes pôr com os jeans É da Zara E foi 9,95 Bem baratinho Eu acho muito gira É muito gira Tem aqui estas pérolas de lá Eu acho que fica Mas de qualquer maneira Se não prestares Ou trocas Ou podes ficar com uns jeans Pôr com os teus jeans Achei mesmo giro É giro, é giro Uma excelente relação Qualidade desse Este foi o segundo Eu por acaso gostei mais do que eu estava à espera Mas eu gosto quando os calçõez são assim um bocado mais fluidos Estes parece que são assim muito justos Não sei explicar Mas até gostei da combinação da camisola com os calçõez Como eles têm assim bolinhas e depois a camisola tem estas pérolas Até gostei mais do que estava à espera E este dou um 7 Em 10 E eu dou um 8 Desculpa Dás um 8 Sim Pronto Eu mantive as alpercatas Não gostei muito dos calçõez Não sei Não sei se fico com eles ainda Fica bem bronzeada Fica muito bem Desculpa Pronto Continuas a achar que fizeste um excelente trabalho Um excelente trabalho Adoraste Adorei Agora O terceiro look Agora O terceiro look Não sei se ela vai gostar mesmo Porque ela faz-lhe falta umas calças brancas E estas eu acho que são bem giras São largas Estas são tipo o género de mom jeans Só que em baixo são assim largas Eu acho que são muito giras Mas não são à boca de cinto São mesmo só Não O corte é direito É direito Exato E não tens nenhumas calças brancas no teu roupeiro Não, não são transparentes Eu tenho sempre uma grande dificuldade em encontrar calças brancas Elas ficam todas transparentes E então eu não gosto Não, mas estas não me pareceu Nunca tinha encontrado nenhumas Sim Depois para pôr com a... Esta camisinha florida Gasta muito É giro, não é? Já não me lembro onde é que comprei a camisa Foi na Poo É da Poo Exato R$17,99 As calças São da H&M E foram R$29,99 São um bocadinho mais caras Mas pronto Um bocado caras Depois se não gostares, olha Achei que isto era uma tendência de verão Sim, eu tenho visto uma brandy parecida que ia comprar E era assim? Era assim deste treino Foi tudo vermelho, sim, realmente Mas pronto Não tinhas nada vermelho Estas cabeças E o que tem por riscas, pintinhas e flores Que são tendências deste verão Estive bem, não foi? Estamos aqui no último look Que são estas calças brancas com a camisa A camisa está muito apertada Foi um drama para vestir Mas pronto, conseguimos enfiar só para vocês verem como é que ficava Eu gostei imenso deste conjunto Eu no início quando vesti só a camisa não estava a gostar muito Mas assim com as calças gostei-me imenso Elas são super larguinhas No final, como vocês podem ver E eu gostei mesmo imenso Em cima ficam justas São tipo um género de mom jeans Mas são a direito Este conjunto Também acho que dou 9 9 e meio se calhar 9 e meio Eu dou 10 Dás 10 Foi o que mais gostaste? Foi o que mais gostei Eu também acho que este foi o meu favorito É a tua cara, é uma coisa que nunca comprava, já viste? Pois, realmente nunca pegava nestas calças Pois Para vestir e gostei muito E pronto, foi este o look Gostei muito, principalmente das calças Comprei 3 coisas que não... 3 looks que não compravás Hã? Completamente diferentes do que tens sempre no roupa Sempre igual Então, já experimentámos todos os looks Este aqui das calças com a camisa Foi o meu favorito E da minha mãe também Também Eu até acho que corrou bastante bem Ela escolheu assim Peças Só podia correr bem Diferentes Mas que eu gostei de praticamente todas Digam-me se querem uma segunda parte deste vídeo Ou se querem que seja eu a escolher para a minha mãe desta vez Não, obrigada Foi isso Um grande beijinho E até à próxima Beijinhos Até a uma próxima bem longe Que não é a minha praia